Ainda nesta sexta-feira, o presidente Lula esteve em Fortaleza, capital cearense, para apoiar programas de microcrédito urbano e rural do Banco do Nordeste. Para Lula, os juros ainda estão altos e precisam baixar mais. O presidente também confirmou a instalação de um instituto tecnológico da aeronáutica, o ITA, em Fortaleza. Nisse é artesã no estado de Pernambuco. Produz peças usando MDF. Sem dinheiro, recorreu a financiamentos próprios para microempreendedores e conseguiu viabilizar o negócio e aumentar a renda da família. Comecei na feirinha de artesanato no centro de Paulista e aí a continuidade, abri o shopping Norte e o rei e aí a oportunidade que o nosso credo amigo nos deu, eu pudei o pé. O nosso credo amigo, ele dá novas oportunidades. Nisse usou o credo amigo, criado pelo Banco do Nordeste, para atender micro e pequenos empreendedores. A grande maioria do nosso público são ainda atividades informais que a gente vai beneficiando e ao longo do tempo elas se transformam em MEIs. O Banco do Nordeste também tem um programa de microcrédito voltado para a agricultura familiar. E um grande evento foi realizado em Fortaleza para comemorar os 25 anos do credo amigo e os 18 anos do agro amigo. Dois programas de microcrédito que tem como propósito a inserção social, o aumento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida nas áreas urbanas e rural da nossa região. O Banco do Nordeste é uma instituição de economia mista com participação do governo federal. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável, principalmente da região nordeste do país. A iniciativa do banco vem de encontro ao plano safra da agricultura familiar do governo federal, que este ano está disponibilizando 77 bilhões de reais para o pequeno produtor. O objetivo desse plano safra é aumentar a produção de alimentos, aumentar a produção de alimentos saudáveis, diversificar. Mais uma vez, o presidente Lula demonstrou insatisfação com a atual taxa de juros do país. Lula também confirmou a instalação de uma sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em Fortaleza. Os alunos cearenses lideram em aprovações no vestibular do ITA, um dos mais difíceis do Brasil. É um presente que a gente vai dar ao Ceará, porque o Ceará, quando vai disputar as Olimpíadas da Matemática, é o estado que mais tem gente que ganha medalha de ouro. E quando vai fazer concurso, vestibular para a Impuíta, 40% dos alunos são aqui do Ceará.